O caminho da pescaria fazendo uma trilha no meio da natureza, do jeito que nós pescadores gostamos. Olha o coquinho, quem conhece o que é coquinho, pequenininho amarelo aí, só o pé de coquinho. Aqui é um riacho seco, para pegar as águas que quando ele está passando o seu nível, bacana demais. Aqui não pode faltar né, o caminho da pescaria, as famosas aranhas. Essa época tem muito delas. Lá em cima, meus amigos, tem uma acomeia que se chama das abelhas europeias, ápice com ferrão. Estão lá aqui, voando lá com brilho de sósica, brilhando também. Olha que bacana essas abelhas ali. Uma árvore gigantesca. É um lindo João Graveto, aqui conhecido como João Graveto. Tão muito tempo, tá até difícil de achar um local para ficar na pescaria de tanto molinete, tanto local marcado. Vamos procurar um outro lugar melhor aí. Mais um atrás de pesca. Vamos. Vamos que vamos aqui, aqui está lotado. auch um pouco de крупo dele. O teste. Tu tá tranquilo para pescar. Tem tanto pescadores na rádio. Na pescaria sempre tem que ter os barqueiros Eles dão o ar da diversão da pescaria Junto dos rios Aqui no Paropeba não seria diferente Além de estar ruim de pesca Hoje quase não está vindo peixe Ainda tem os barqueiros Tranquilo É nós aqui na pescaria Olha que local bacana Nós estamos aqui no fim de tarde Curtindo o feriadão Já beliscou aqui hoje Aqui os peixes mais É curimba Só que a curimba tem que ter paciência Nós colocamos uma massinha Para ver se você consegue localizar aqui Essa massa aqui Nós envolvemos os anzóis Bem envolvido Então até chegar no anzol aí Cobre o anzol todo Tem milho aqui também para escapial Olha que bacana Escapial Então aqui tem pial Só que não beliscou ainda não Tem esse é para pial Tem minhoca também para pescar outro tipo de peixe Mas aqui dá mais é curimba Por enquanto Nós não conseguimos trazer as curimba não Beliscar está beliscando Só que isso aqui é uma paciência E pescaria É paciência mesmo Pescaria é curtição mesmo Olha que local mais bom Aconchegante E olha aqui Aqui para vocês verem Aqui a escavação A escavação A razão de se fez aqui Um local para fritar uns peixinhos Fazer um churrasquinho Enfim O local bacana ali É a trilha Para chegar aqui nesse local excelente Isso aqui tudo pessoal É isso Está curindo Tudo isso aqui dentro Massa Está vendo Tudo feio Aqui é outro também Está na escurimba É nós que está aqui na pescaria cortina Para quem não conhece Isso aqui é a região do De Betinho Divisa com Com Joatuba É o rio Paropeba Está bom demais Para Para cortar uma pescaria Está Bacana demais No meio da natureza Restinho de tarde aqui Aproveitando Né Esses momentos De feriados aqui Não trouxe peixe Até agora Mas está bom A concorrência hoje Estava brava Em todos os locais Onde Nós somos Para pescar Estava Lotado Até no pesco Parque hoje Tinha fila Nada Na ponte ali da 262 Também É Rio Paropeba Lotado Também Na ponte Da 050 E tem acesso A Joatuba Lotado O local mais tranquilo Foi aqui E aí Vamos ver Até na hora de ir embora Se Se vai vir algum peixinho Se vier Beleza Se não vier Só de estar na beira Da Da lagoa É bacana Nós aproveitando Na soma Dessa árvore Aqui Olha Que bacana Essa árvore Aqui Dá para acampar Bacana Demais Olha Na frente Mais um companheiro De pesca Chique Demais Bacana Demais Em De pesca Do Do So